Em frente ao coqueiro teu Agora não precisa chegar, pois eu vou-me embora Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim Pois eu vou-me embora, coloquei meu pasquinho Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim Pois eu vou-me embora, coloquei meu pasquinho Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim Pois eu vou-me embora, coloquei meu pasquinho Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim Em frente ao coqueiro teu Me esperei um eternidade Já pomei um cigarro em meio e na linha não veio Como diz o Enalini, homem tem de segurão Se ela não chegar agora, não precisa chegar Pois eu vou-me embora, coloquei meu pasquinho Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim Pois eu vou-me embora, coloquei meu pasquinho Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim